Salve, salve, galera! André Mexicano na área pra trazer algumas novidades. Tá chegando o Natal, hein, irmão? Menino Deus, vai nascendo em nossos corações. É hora de pedir perdão, de beijar, dizer que ama, certo? Que tamo junto, enfim. Eu indico pra vocês uma lembrancinha. Pra quem quer dar uma lembrancinha de final de ano mexicano, o que é que você me indica? Rapaz, presentes, lembranças, perfumes, cosméticos, cremes, hidratantes, sabe, perfume nacional, loções, sabonetes, as melhores marcas que você encontra na Gil Presentes e Cosméticos. Aonde, mexicano? Gil Presentes e Cosméticos. A Gil Presentes e Cosméticos tem tudo pra você dar uma lembrancinha. Não vai gastar muito e vai dizer que ama, que tá pedindo perdão, que quer recomeçar pra sua mãe, pro seu pai, uma noção pós-barba, hein? Mexicano é tão bonito com esse cavanhaca, enfim. Gil Presentes e Cosméticos. E outra coisa, se a Gil conseguir atingir na página dela 5 mil inscritos, tu não tá fazendo nada? Vai lá, se inscreve, porque eu vou sortear um presente da Gil, Cosméticos, presentes e cosméticos da Gil, certo? Só coisa boa. Então, se for a menina que ganhar, eu vou sortear pra menina. Se for um homem, é uma cestinha para o homem, uma lembrancinha sensacional. Loçãozinho pós-barba, um perfume cheiroso, pra mulher dar um hidratante, um perfume, enfim. Vai ser maravilha, viu? Então, é isso aí. Vai lá, vai lá no Instagram. Gil Presentes e Cosméticos. Se inscreve. Vamos chegar até 5 mil, até dia 25 de dezembro. E eu acredito em vocês. Já tem mil e um quebradinho, ó. Já tá em mão. Vem caminho andado, né? Então, vamos dessa força aí que o Mexicano vai sortear pra vocês um ao vivo no programa, tá certo? Um beijão no coração. Fiquei com Deus. Vai, mozano! Salve, salve, galera do canal! André Mexicano na área. Fiverta, Chicano! É aí, felicidade! O time foi de 3 a 1, Mexicano. 5 meses. 5 meses que esse treinador que tá aí, ó. Esse Wagner Mancini, né? 10 dias antes do Wagner Mancini, né? Rapaz, o planejamento do Ceará é sensacional, mano. Sensacional, viu, mano? Que eu vou dizer uma coisa. Até o oitavo lugar ainda tem condição de subir. E o Ceará podia ganhar, podia perder, podia empatar. Que ele não saía do canto, ó. Tu já pensou, velho. Tu já pensou, cara. E até agora nada de executivo de futebol, sabe? Nada do diretor de futebol. O CEO ainda não chegou. O presidente é fraco. É fraco e é fraco. Mas, Mexicano, tu abriu o programa tão feliz. Não achou o que acontece. Eu vou chegar lá no nosso rival ainda. Eu vou chegar lá da minha... Da minha pombadinha também, né? É. Não é só levar, não. Também tem que... Né? Vai, o Ceará começou o seguinte. O Ceará começou com o Bruno Ferreira e Arley na direita. Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Vítio. Pra mim... Pra mim... É a melhor linha que tem, né? Melhor linha que tem por quê? O Varley dá as suas cabeçadas. Mas Michel Macedo não dá. E o Kaique, parece que o Kaique vai embora. O Kaique é melhor marcador do que o Varley, né? Varley que até deu uma pichotada lá e o cara pegou e fez logo 1x0. O Ceará começou perdendo o jogo logo 1x0, certo? Essa daí é a linha que o Ceará tem de melhor. Que pela esquerda tem Formiga e o Bacelos. Tu quer algum deles no lugar do Paulo Vítio? Deus me livre, sabe? Então essa daí é a linha que tem de melhor. Aí ele não jogou com o Léo Santos hoje. Jogou com o Zé Ricardo. Zé Ricardo ali na linha da frente. Aí ele jogou com o... Como é que é, meu irmão? Com o Jean Carlos. Com o Nicolas. Eu não vi o Nicolas nesse jogo, não. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, tá errado. Mas eu não consigo parar de rir, não, amor. Meu time não subia, meu time não caia, meu time não saia do canto, certo? O ataque era o Pulguinha que tá jogando demais, o Jean, o Bissoli e o Jantos. O Jantos que hoje também deu uma atrapalhada boa. Aí quando ele começou a fazer substituições, né, cara? Aí saiu o Barletro, o Richard, o Richard, pelo amor de Deus, pega sua mala e vai-se embora, cara. Vai-se embora. Olha, quem tá... A galera tá perdendo dinheiro. Vou dar uma dica. Se o Richard entrar, aposte que ele vai levar o Amarelo. A galera tá comentando, mexicano, macho, eu tô perdendo dinheiro. Toda vida que o Richard só entra, ele chega atrasado e leva gol. E os dois gols, que o Ceará aí conseguiu empatar, né? Teve em perante na hora do cruzamento lá, o cruzamento que passou foi do Varley. Verdade seja dita, né? E aí o Bissoli mostrou a categoria que falou. Vai! Presta atenção! Pedro Alexandre! Como é que o atacante bate nela? O goleiro pulou pro outro lado. Aí no segundo tempo, mano, o cara ferrou um gol. O Laço botou ela lá, não vê o atacante lá do Vila Nova. Ô, golaço! O João Cristian, nome do Pivete. Bem, aí ele também tirou. Zé Ricardo colocou o Lucas Ribeiro. Rapaz, esse Wagner Mancini, eu vou dizer. Wagner Mancini, não tinha que estar interessado em ti, não, mano. Mas eu tenho medo dessa diretoria fracassada, sabe o que é que ela vai fazer? Ela vai pensar em Lisca. Ela vai pensar no Guto Ferreira de novo. Ela vai pensar no Anderson Moreira, que eu acho que falando... Fala aí no Anderson Moreira, fala aí. O esporte. Cadê o teu time? Carlinhos Bala. Vai, sabe o que é que ele... Pega e diz aqui, rapaz, tem um cheque, Aluísio. Tem um cheque, Aluísio. Pra não cair pra série dele. Essa tua vergonha é a maior vergonha que tu já teve, rapaz. Cadê tu? Tu deve estar escondido debaixo de uma mata aí. Debaixo de uma cobra coral. Tu deve estar escondido. Ou então de um lagartibu, de um ratibu. Tu deve estar embaixo, mano. Por cadê o teu time que ia subir, mano? Teu time não vai subir sem vergonha nenhuma, mano. Sem vergonha nenhuma, mano. Contratou um cara com 90 quilos. Parece o presidente que tinha aqui, ó. Lembra o Dentinho? Dentinho até hoje, tá aí. Era pra botar Dentinho e Diego Souza no ataque, mano. 300 quilos de pulo por habilidade. Cadê tu? Carlinhos, vai lá! Cadê tu, macho? Bota a cara pra bufete. Cadê tu, torcedor do esporte? Vocês ganharam só o Pernambuquinho. Faz junto. Quem ganharam ainda, como é o nome? Retró. Retró. Não tinha nada contra o Retró. Mas o rival do esporte é o Santa Cruz, que tá sem série. E o Náutico, meu irmão, que também tá precisando de ajuda. A verdade é essa, mano. Aí ficou arrotando, que ia levar de... Aqui o Ceará ia levar de uma taca. E o Ceará foi campeão lá dentro da Ilha do Butico. A verdade é essa. E não vão subir, não, viu? Engole o Choro. É mais um ano na segunda divisão. E calha a boca! Você não vai pedir cheque pra ninguém aqui, não. Não vem dizer, não. Segura o cheque, Aluísio! A maior vergonha do futebol cearense foi tu naquele jogo lá. Bora! Aí o que acontece? Né? Esse mundo não gira, não, mano. Esse mundo capota! Esse mundo capota! Mas que o Ceará, no ano passado, foi eliminado pelo time do São Paulo. Né? Na Sula. Aí, ó. O outro lá, o presidente aqui. O presidente aqui é... É. Aqui tem que ter uma escola, viu? Ele trouxe o Marquinhos Santos. Aí depois ele trouxe o Lúcio, que nunca foi treinador em canto nenhum. Aí depois ele coloca o Juca. Aí foi só empate e perde, 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 empate e... Merginho, cadê? Eu pensei que tu tava falando. Era do Lá e o que tá sem jeito. Cadê, macho? Ei, foi foda! Foi foda! Substituição! Bota o Marinho! Foi foda! Bota o Guilherme! Foi foda! Bota o Pikachu! Foi foda! Bota o Matiuca! Foi foda! Meu irmão, foi foda! Leva um gol! Ele tira um volante e bota um atacante! Deixa um buraco, mano! Ele deixa um buraco! Ele é louco! Ele tá louco, mano! Ele... Tô dando vida que ele leva um gol! Mas, Cano, esse... Esse aqui é pra tu falar um comentário do Ceará. Mas, do Ceará, não tem mais jeito, ó! Tá sem jeito! Tá se acabando tudo! E bava no Pici! Acho que o time do Pici tá oito jogos que não ganha. Dois pontos de vinte e quatro. De vinte e quatro. Ganhou dois pontos. Se o meu tá na metade da Série B... O outro lá tá perigando cair, viu? Agora perigou mesmo. Porque perdeu pro time que não podia perder. E outra coisa. Uma semaninha pra treinar, viu? Uma semaninha tiveram pra treinar. Tô misturando aqui os comentários aqui. Porque explodiu na cidade, mano. Explodiu. Os caras têm bons jogadores mexicanos. O que é que tu acha que tá havendo lá no rival? Lá no rival! Sério! Sério! Aqui! E nas pernas. Tão cansado. Vão pegar o Botafogo. Com o técnico novo. Que nem foi hoje com o Paulo Duori. Vão pegar o Palmeiras. E vão pegar o Bragantino. Tu acha que aqui é com outros pontos? Sem brincadeira nenhuma. Hoje a torcida chamou o time de Sem Vergonha. A torcida tava pedindo o quilo de arroz de novo. Que levou pra assistir o jogo. Deu a entrada no quilo de arroz. Tão pedindo de novo. E no outro jogo o Marcelo Paesinho vai ser um quilo de sal. Pra botar na manga. Pra comer as manguinhas. Vocês vão jogar a Série B 2020 e 2024. Sabe o que é isso? Arrogância. Vocês tem um bom time. Mas tá havendo alguma coisa lá dentro do Fortaleza. Tá havendo alguma coisa. Sabe o que é? Pode ser ó. Dinheiro. Pode meter fé. E o Santiago foi correndo. Viu? Escutei hoje na rádio. Mexicano falando do Ceará. Pra o Ceará. Ceará entrou o Pedrinho. Ele deu uma minutagem no Pedrinho. O Saúl foi pro gol. Esse foi o futebol cearense no final de semana. Você vê aí os times de Goiás aí. O Goiás ainda tem chance de ficar. O Vila Nova. O rival dele. Tá com... A faca e o queijo não vão pra subir pra primeira divisão. E o Atlético Goianiense também só depende dele. Tem três times. Bahia. O Vitória subiu. Será que o Bahia fica? Lá em Pernambuco tá só as cascas. Certo? A verdade é essa. Então o futebol nordestino hoje é o Fortaleza e o Bahia e o Vitória. E o Fortaleza tá em queda livre. E o Ceará mexicano. Rapaz. O Ceará. Eu quero que o Wagner Mancini vá-se embora. Que consigam mexer no estatuto do clube. Pro torcedor conseguir votar. Diretor tem que ser remunerado. Né? Ou tem que dar chance. Rapaz. Tem um colega meu que é... É babão. É babão, mano. Aí ele disse que rapaz quando entrou o Lucas Ribeiro. Ele disse puta merda. Não acredito não. O cara tem que pegar esse negócio de pang no sá. Negócio de... Como é o nome? O Luiz Otávio mexicano. Não. Não renovaria com o Luiz Otávio. Pode mandar-se embora. Richard e Richards. Já chega, cara. Já chega. Mas é o pior. É que nem executivo de futebol a gente ainda tem. Aí falaram, sabe o que? Falaram o nome do lado do cara do galo, hein? Que é muita prepotência, meu irmão. Falaram o nome do cara do galo, ó. Lá o cara trabalha com o Hulk. Trabalha com não sei quem, com o que. Só com trilionário. Aí não, vamos jogar, esse cara aqui vai ser o diretor de futebol do Ceará. Diretor não, o executivo de futebol do Ceará. É. Esse cara aí que trabalha pro Hulk hoje. Que trabalha pro Filipão hoje. Tu acredita? É um pirulitão, pirulitão desse tamanho, ó. Pirulitão desse tamanho que querem. Aí vão trazer essa pequena, vão trazer um cara que não conhece nada. Tem um colega meu, o Tonho, Tonho da Ração. Lá do Montaense, onde eu compro a comida do Miri Coutinho. Esse mexicano, mano. Esse cara, não é bom ir atrás dos jogadores argentinos, jogadores equatorianos, paraguaios, uruguaios, tem muita garra. Esse mexicano é pra aí, sabe pra onde? Pra África do Sul. Lá na África do Sul. Olha o time, olha o time da França. Bapê, Tchurrão, não sei quem. Os caras que tem tudo desse desse africano. Os caras saem depois e chegam primeiro, filho. Muita raça em campo. E os brasileiros, ó. Me fingem que me pagam, que me fingem que eu jogo. Última contratação do Ceará. O cara com a cara de papudim tão grande. O esporte é que diga aí, ó. Contratou. Olha o festa. Eu tô rindo, mas podia ser comigo. Mas foi comigo. Festa que o Ceará fez no cara de Alencapinto, naquela Alencapinto. Não, não, não. No aeroporto pra pegar. Espera quem, mexicano? Quem? Cachacita. Cachacita. Os caras tão ainda envolvendo ele. Minha irmã, mas desse cara andar de lá mais pra lá. Eu não quero esse cara aqui nem amarrado. Vai ser igualzinho o Diego Souza. Fizeram uma festa lascada pelo Diego Souza. Pelo que ele foi lá atrás. Meu irmão, futebol. O cara até 26 anos. O cara tá, ó. Atrás de um prato de comida. Sabe? Pensando na mãe, pensando nos filhos, na mulher. Querendo mostrar serviço. Nunca me esqueço uma... Uma entrevista com o Amaral. O Amaral era pobre. Pobre, pobre, pobre. Aí os caras dizem. Amaral, tu segura no primeiro tempo. O Amaral jogava de volta. Todo mundo conhece, negão. Correria e vontade era com ele mesmo. Tu segura no primeiro tempo. Quando for no segundo tempo, tu tem que correr drobado. Faltando 20 minutos. Só quem corre é duro. Pode deixar comigo. Meu irmão... O cara parece que tinha três pulmão, mano. Pra passar pelo Amaral, tu tinha que passar cinco vezes, mano. Até tu tocar a bola. Quando tu tocava a bola, ele tava lá no pé do rosto. Os caras aqui não, filho. Hoje é só seca, 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 seca. Pois é, negada. Foi pê, foi pê, foi pê, foi pê, empatou. E foi pê, foi pê, foi pê, foi pê, foi pê. Pê de novo, pê de novo, pê de novo. E vai enfrentar agora, sabe quem? Só motafogo, palmeiras e bragantino. E foi pê, foi pê.